Nós, do Guzerá da Jus, estamos trabalhando sempre na seleção e melhoramento genético do Guzerá leiteiro. Criamos animais produtivos, dóceis, férteis e longevos. Por meio de biotecnologias reprodutivas, como aspiração folicular, fertilização in vitro e ETF, multiplicamos nossas melhores doadoras para a produção de animais PO e gusolando meio-sangue. Participamos do controle leiteiro oficial da BCZ desde o início de nossa criação, já que vimos nele uma ferramenta indispensável dentro de nossos critérios de seleção e como garantir transparência para nossos clientes. Disponibilizamos anualmente touros filhos de nossas melhores e mais produtivas matrizes para o teste de progene e assim contribuímos com o melhoramento da raça a nível nacional e internacional. Utilizamos melhores touros holandeses disponíveis no mercado para produzir gusolanda plus que venham a contribuir com o crescimento da pecuária leiteira mundial. Acreditamos que o Guzerá é uma ferramenta fundamental para o avanço da pecuária tropical, seja em sistemas intensivos ou de dupla aptidão, disponibilizando ao mercado machos e fêmeas produtivos, férteis, rústicos e longevos. Legenda Adriana Zanotto